Você já pensou o quanto você precisa fazer por ano para comprar e financiar uma casa de 700 mil dólares? Vamos ver um exemplo. Digamos que você dê de entrada 20%. Com os juros de hoje, e como sabemos, os juros variam todos os dias, o teu pago mensal, incluindo taxes and insurance, será mais ou menos R$4.500 por mês. Os bancos têm uma regra, que eles querem que o teu pago de casa mensal, teu pago da hipoteca mensal, seja o máximo de 45% da tua renda mensal, antes de todos os descontos. Então, para ser 45% máximo da tua renda mensal, isso quer dizer que você tem que fazer R$120 mil por ano, antes dos descontos. Este é somente um exemplo. Para discutir a tua situação específica, entre em contato. Esta é uma das regras de financiamento. Há muitos tipos diferentes, dependendo da tua situação. Meu nome é Marinês Tchara, trabalho com imóveis em Los Angeles desde 1990. É um prazer ajudá-los, responder a qualquer pergunta, e quem sabe, ajudá-los a encontrar a tua casa aqui em Los Angeles. E aí E aí Obrigado.